MÚSICA Esse som É quase plágio de tudo Que a galera da antiga já cantou Não tem mais Surpresa que assuche Olhe o abutre que você se transformou Nós somos biotris Todos nós seres humanos Muito biotris Vamos cantar pra ver lavar o coração Nós somos biotris Todos nós seres humanos Muito biotris Vamos cantar pra ver lavar o coração MÚSICA 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 De esperar pra ver brotar o novo E quando venta a gente já não voa E quando pensa a gente já é Vamos cantar pra ver lavar o coração Porque esse som É quase plágio de tudo Que a galera da antiga já cantou Não tem mais Surpresa que assuche Olhe o abutre que você se transformou MÚSICA Nós somos biotris Todos nós seres humanos Muito biotris Vamos cantar pra ver lavar o coração O que é que é que se transformou É tão grande Uma boa MÚSICA É tão grande Com a que é que se transformou Ele tem uma boa Vamos lá.